Fala, seus arrombado! Seis tão bão! No vídeo de hoje vou contar para vocês os seis animais mais perigosos da África, então já vai tirando o dedo do toba e apertando no like e se inscrevendo nesse caralho que já vamos começar. O elefante africano parece um gigante gentil, mas não se engane. Com sua pele enrugada que parece uma cortina de vovó que passou o tempo demais ao sol e orelhas tão grandes que dariam inveja a qualquer dumbo, ele é um verdadeiro titã da savana. Imagine um ônibus escolar com pernas de árvore e um humor matutino, e você começa a ter uma ideia. Esses colossos cinzentos podem pesar até sete toneladas. E ao contrário de seus primos mais calmos nos zoológicos, os elefantes africanos têm a destemida tendência de não gostarem muito de visitas inesperadas. Seu nariz multifuncional, também conhecido como tromba, é uma espécie de canivete suíço biológico. Com ele podem regar as plantas, se refrescar e, se necessário, derrubar uma árvore ou um jipe de safári cheio de turistas assustados. Seus dentes de marfim, as presas, não são só para enfeite. Essas preciosidades, que fariam o mais devotado fã de hip-hop corar de inveja, são ferramentas de escavação, defesa e, claro, demonstração de poder. Imagine só, um elefante com seus bling-bling naturais passeando pela savana como um astro do rap em turnê. Se você está pensando em fazer uma visita à África, mantenha a distância segura desse gigante adorável, mas perigoso. Com seu charme desajeitado e uma presença que não pode ser ignorada, o elefante africano é um lembrete vivo de que, às vezes, as maiores ameaças vêm em pacotes realmente enormes. O crocodilo africano, o verdadeiro dragão da modernidade. Pronto para deixar qualquer um com calafrios. Com uma aparência que parece ter saído de um filme de dinossauro de baixo orçamento, o crocodilo é um verdadeiro mestre das águas africanas. Imagine um tanque de guerra que foi a um spa e saiu com uma pele de couro que nem o mais elegante dos sapateiros conseguiria reproduzir. Esse é o nosso amigo Croc. Esses répteis podem crescer até 6 metros de comprimento, o que é aproximadamente o tamanho de um ônibus escolar, mas com muito mais dentes afiados e uma atitude de não mexa comigo. Seus olhos estão posicionados estrategicamente no topo da cabeça, como aqueles periscópios de submarino, permitindo que ele espreite sorrateiramente enquanto pensa. Vou dar um susto em alguém hoje. Os crocodilos são os reis da paciência. Eles ficam parados, quase imóveis, esperando a vítima perfeita. É como se tivessem aprendido o jogo do estátua e levassem muito a sério. Mas quando atacam, é uma explosão de movimento. Seus poderosos maxilares podem esmagar qualquer coisa, de melancias a, bem, basicamente qualquer coisa que decida dar um passeio pela beira do rio sem prestar atenção. A cauda de um crocodilo é uma verdadeira maravilha da engenharia natural. Funciona como um leme, um motor fora de borda e um porrete, tudo em um só pacote escamoso. Se um crocodilo estivesse em um time de futebol, ele seria o atacante, o goleiro e o zagueiro. Tudo ao mesmo tempo. Se estiver na África e avistar um tronco de árvore com olhos maliciosos, pense duas vezes antes de se aproximar. Afinal, o crocodilo é um lembrete vívido de que, às vezes, o perigo se esconde bem debaixo do nariz. Ou, neste caso, bem debaixo da água, com um sorriso de 64 dentes bem grandes afiados. O rinoceronte africano, o verdadeiro tanque de guerra da savana. Imagine um animal que parece ter saído direto de um desenho animado. Com seu corpo robusto e uma cara que parece sempre estar de mau humor, o rinoceronte é a definição de não mexa comigo. Sua pele parece feita de armadura de cavaleiro medieval, perfeita para enfrentar qualquer coisa que se atreva a cruzar seu caminho. Ou que simplesmente tenha a infelicidade de estar no lugar errado na hora errada. Com um chifre que parece ter sido tirado de um manual de fantasia épica, o rinoceronte desfila pela savana com um ar de realeza. Esse chifre, que pode crescer até um metro de comprimento, é a ferramenta multiuso definitiva. É usado para escavação, defesa e, claro, para impressionar os outros rinocerontes e os humanos que acham que é uma boa ideia tirar selfies. Esses gigantes podem pesar até duas toneladas e meia, o que é quase o equivalente a 30 homens adultos, ou a um elefante em dieta. Com esse peso, você pensaria que eles são lentos, mas não se engane. Um rinoceronte pode correr a uma velocidade de até 50 km por hora, o que é bem mais rápido do que o seu amigo atlético que insiste em correr maratonas nos domingos. Os rinocerontes têm uma visão péssima, o que é irônico considerando o tamanho de seus olhos. Eles basicamente enxergam como alguém que perdeu os óculos no meio da savana. Então, se você estiver em um safári, é bom ficar quieto, porque o rinoceronte pode confundir você com uma árvore ou um arbusto particularmente irritante. O hipopótamo africano. Imagine um barril com pernas curtinhas, uma boca que parece um cofre de banco e uma atitude de quem acordou do lado errado da cama todos os dias. É isso mesmo. O hipopótamo é o animal que parece um balão inflável em formato de tanque de guerra. Ele pode pesar até três toneladas e meia, ou seja, o equivalente a 32 refrigeradores cheios de sorvete. E é o verdadeiro rei das águas rasas. Com aquela boca que mais parece a abertura de um túnel, o hipopótamo pode abrir seu bocão até 150 graus. Dá para imaginar ele bocejando e engolindo uma melancia inteira sem nem perceber. Seus dentes caninos podem medir até 50 cm, o que faria qualquer dentista tremer de medo, ou talvez até tentar vender uma escova de dentes tamanho jumbo. Apesar de parecerem fofinhos e lentos, os hipopótamos são, na verdade, super atletas disfarçados. Podem correr a uma velocidade de até 30 km por hora. Então, se algum dia você encontrar um hipopótamo correndo em sua direção, é melhor você ter sapatos de corrida muito bons e uma boa razão para correr também. Os hipopótamos são um paradoxo ambulante. Passam a maior parte do dia submersos na água para se manterem frescos. Uma espécie de spa natural. É como se estivessem sempre em uma longa sessão de hidroterapia. No entanto, ao cair da noite, esses gigantes saem para pastar e consomem até 40 kg de grama por noite. É como se fossem ao rodízio de pizza com a frequência e o apetite de um adolescente em crescimento. As cobras africanas. Esses silenciosos sinistros deslizantes que parecem ter saído de um manual de como assustar humanos. Imagine um fio de nylon com olhos esbugalhados e uma língua bifurcada que vive dando aquele show de, será que vou te picar ou só estou passeando? As cobras africanas são verdadeiras artistas do suspense. Temos a mamba negra, que poderia facilmente ganhar o prêmio de mais assustadora da classe. Com seu corpo esguio e elegante, ela se move com a graça de uma bailarina e a velocidade de um carro de Fórmula 1. Sim, ela pode atingir até 20 quilômetros por hora. Imagine só, uma cobrinha que poderia participar de um racha na savana. E seu nome não é à toa. Ela é rápida, letal e, claro, muito, muito preta. É quase como se fosse a versão serpente do Darth Vader, só que sem o capacete. E temos a cobra Naja, famosa por seu charme exótico e sua capacidade de se transformar numa flauta viva quando irritada. Quando se sente ameaçada, ela se ergue e expande aquele capuz como quem diz, ei, olha pra mim, sou uma versão perigosamente fashion da Lady Gaga. Seu veneno é tão potente que poderia fazer qualquer um reavaliar seus planos de safari. A Naja é o equivalente reptiliano de um carro com airbag. Uma explosão de segurança mortal. Então, da próxima vez que pensar em cobras africanas, lembre-se de que esses serpenteantes seres não são apenas fios de pânico desenrolando-se pela savana. São verdadeiros personagens de um thriller natural, cada um com suas peculiaridades que fazem qualquer um respeitar suas personalidades escamosas e venenosas. Os mosquitos africanos. Esses pequenos demônios alados são a personificação da frase, tamanho não é documento. Imagine uma criatura tão minúscula que você mal consegue ver, mas com a capacidade de transformar uma noite tranquila em um pesadelo ambulante. Com seu zumbido irritante, eles são os violinistas desafinados do reino animal, sempre presentes em qualquer conserto ao ar livre. Os mosquitos parecem ter um GPS embutido para localizar a vítima perfeita. Eles chegam de mansinho, como um ninja em miniatura, e pousam com a leveza de uma pluma. Quando você menos espera, lá estão eles, aplicando uma microinjeção que faria qualquer cientista ficar orgulhoso. E claro, deixando um presentinho que coça mais do que uma peruca de lã. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Os mosquitos africanos, especialmente o famoso Anopheles, são como pequenos vampiros voadores, só que sem a elegância de um Drácula. Eles são responsáveis por transmitir a malária, uma doença que causa mais pavor do que um filme de terror. Esses pequenos irritantes são também os campeões do esporte esconde-esconde. Parece que eles têm um doutorado em desaparecer no ar assim que você acende a luz. Tentando pegá-los, você se sente como um ninja desajeitado, batendo as mãos no ar como se estivesse tentando pegar um fantasma. E quem nunca teve uma briga épica com um mosquito durante a noite? Você está lá, confortável em sua cama. E de repente aquele zumbido começa. É o equivalente sonoro a um alarme de incêndio de baixa intensidade, mas que causa pânico instantâneo. Você se levanta, acende a luz, e lá está o mosquito, voando calmamente como quem diz. Ei, só estou fazendo meu trabalho aqui. E aí pessoal, gostaram do nosso tour pelos seis animais mais perigosos da África? Se você riu, aprendeu e, claro, se arrepiou com esses predadores incríveis, não esqueça de deixar aquele like maroto. E para não perder nenhuma aventura selvagem, se inscreva no canal e ative o sininho. Prometemos trazer mais histórias fascinantes e engraçadas do mundo animal. Até a próxima, e lembrem-se, na selva do YouTube, seu like é o nosso maior prêmio.